Agora a gente vai preparar o ciclo da queima da gordura, turbinando. Esse o coração vai saltar um pouquinho mais, viu? Então te prepara aí que vai queimar. Prepara aqui, vamos pro colchonete. Vamos começar só apoiando a mão no chão e ficando, tá? Ó, baixou, ficou aqui. Fazendo bastante força contra o chão. Ó, aguenta aqui. De maneira isométrica, tá fazendo essa força. Empurra o chão. Mas tenta não sair do lugar que tá. Vamos lá, aguenta aí. Se tiver mais fácil, pode baixar mais um pouquinho. Aguenta aí. Apoio com a mão no chão. Então o apoio fica nos quatro apoios. Baixa um pouquinho e volta. Baixa e volta. Vamos lá. Se tu tá se sentindo mais tranquila, pode abrir um pouquinho mais as mãos. Baixa mais e vem. Lembra que os braços não podem ficar lá na frente, ó. Deixa aqui atrás. Baixa e volta. Vamos lá. Aí descansa. Como é que tá aí o coração? Saltou? Não saltou? Acredito que não saltou muito ainda, né? Todo esse primeiro treino iniciante é pra te deixar completamente pronta pra ir aumentando muito mais a intensidade e ter resultados, enfim, que tu nunca teve antes. Prepara que é uma corridinha agora. Tem que tá com o top bem firme pra não balançar o peito. Prepara aí. Vamos lá. Correndo. Correndo. Vamos. Balança o braço. Vamos. Rápido, rápido. Corre. Peito bem firme, ó. Deixa tudo muito firme. Não deixa o braço, monenga. Três, dois, um. Aí. Vai e volta. Vamos lá. Se tiver difícil, a mão estiver doendo, o punho, lembra que tem as adaptações. Vamos lá. Vamos junto. Não é porque tu não consegue fazer um exercício que tu não tem que ficar nessa fase. Continua nessa fase. Não repita as outras. Tá quase. Aí. Vamos lá. Tirou o joelho. Vai e volta. Abre o peito. Baixa o bumbum. Não deixa lá em cima. Tá quase. Nove. Oito. Queima, né? Começa a tremer tudo. Aguenta aí. Aí. E aí? Como é que foi? Vamos tomar um pouquinho d'água também? Teve dificuldade em algum movimento? Algum deles foi mais difícil, mais fácil? Lembra? Ao longo, na medida que tu praticar esses exercícios, eles vão ficando mais fáceis. Como eu já brinquei, como eu costumo brincar. Criança não nasce caminhando, né? Ela aprende a caminhar devagarinho. Então não adianta tu chegar aqui e achar que porque tu fez o exercício um pouquinho desengonçado, é que tu não sabe fazer. Precisa praticar pra ele melhorar. Então fica aí tranquila, que tu vai melhorar o desempenho nele. Depois a gente se vê. Beijo. Se quiser ser minha aluna, tem uma comunidade linda com 40 mil alunas lá. Fala, eu dou todo o suporte, quero que tu consiga atingir o teu resultado. Clica aqui em algum lugar e se quiser eu ensinei a minha. Beijo. Tchau. Tchau.